Vamos falar do Corinthians agora, o nosso contato é com o repórter Filipe Esboril, que está nesse momento no CT Joaquim Grava acompanhando o Corinthians, que tem como novidade nesse início de chegada aí um importante reforço, né? Boa noite, Esboril. Boa noite, boa noite pra você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, a gente fala ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde o Corinthians realizou o retorno depois do carnaval, dois dias de folga, sábado e domingo, deu pra curtir bastante, agora é retornar aos trabalhos, né? O Wendel participando conosco aqui no Gazeta Esportiva, obrigado. Deu pra descansar nesses dois dias? Boa tarde, boa tarde aos amigos da Gazeta. Ah, deu pra descansar, cara, deu pra relaxar. Não é sempre, né, que a gente tem dois dias de folga, ainda mais num final de semana, né? Todo mundo que trabalha com futebol, né? Não só nós, atletas, mas vocês também, repórteres, é raro, né, ter um final de semana de folga, então a gente aproveitou pra viajar com a família, deu pra dar uma descansada aí, pra voltar com força total, é a hora que a gente vai ter uma sequência forte de jogos. A gente sabe que no futebol um jogo é linkado com o outro, o que acontece no jogo de quinta vai refletir no jogo de domingo, né, em questão de confiança, né, da equipe. E não adianta a gente pensar só na Libertadores, sendo que tem um clássico importante no domingo e um jogo mais importante ainda agora na quinta-feira, que pra nós o jogo mais importante é sempre o próximo, né, então não adianta a gente pensar lá na frente. Nos apresentamos hoje, temos três dias de trabalho aí até esse jogo contra o Capovariano, a equipe que tá treinando há mais tempo, focar dia a dia, né, como o Tite sempre nos pede, a gente sabe que vai ter uma sequência forte, né, ele já deixou claro aí pra nós que vai utilizar todos, né, nessa sequência que a gente vai ter. Então, cabe a nós aí trabalhar bastante nesses dias que antecedem esses jogos, que a gente sabe que é uma sequência bastante desgastante, né, tem esses três jogos, mas no total vão ser 14 jogos em sequência, então realmente vai ser uma pegada muito grande aí pra todos. Legal. A gente segue por aqui com as informações do Corinthians, o Balbuena esteve por aqui no CT Joaquim Grava, vai ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Corinthians, o zagueiro de 24 anos veio do Libertado Paraguai, uma contratação de 6,5 milhões de reais, mas o Balbuena, ele já está aqui, realizou exames médicos e nos próximos dias deve ser anunciado como novo reforço do Corinthians. Giovanni Augusto está liberado para estrear, ele já está inscrito no Campeonato Paulista e deve ser opção para o técnico Tite contra o Capivariano nesta quinta-feira. André, atacante, que seria apresentado hoje, deve ser apresentado amanhã ou quarta-feira, ainda não tem a documentação regularizada na Federação Paulista para estrear no Campeonato Paulista e segue ainda com a situação indefinida. A partir do momento que ele estiver com a documentação pronta, assim poderá estrear com a camisa do Timão. O Corinthians que investiu pesado nesta temporada, foram 10 reforços com a chegada do Balbuena, 35 milhões de reais e mesmo com toda essa grana, lucrou 45 milhões de reais com estas negociações, justamente porque vários jogadores saíram com negociações de alto valor. Se Christian não faz mais parte dos planos do técnico Tite para a sequência da temporada, deve seguir por empréstimo para o Fluminense ou mesmo com uma negociação envolvendo o volante Edson. André, outro que também não deve permanecer por aqui é Mendoza, que também não faz mais parte dos planos do técnico Tite para esta temporada, está liberado para procurar outra equipe ou mesmo ser emprestado. A gente fica por aqui com as informações do Corinthians, amanhã o Corinthians retorna aos trabalhos na tarde desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava. Um abração!